Corinthians e Inter de Limeira, e lá vai o Corinthians. Marcelo lança o Paulo Sérgio, centroavante consegue escapar da falta no pecão Ricardo e toca com calma no canto esquerdo do goleiro Silas. Veja no replay. Depois é só sair para os abraços, para os beijinhos e curtir a festa da fiel corintiana. Ficou nisso, Corinthians, olha o timão crescendo, meu, 1 a 0 em cima da Inter de Limeira.